Música Você aí tá com o cabelo ressecado, tá com o cabelo detonado Seu cabelo é ralo, nada encorpado Você tá com as pontas dos cabelos feias, espigadas, secas e finas Assim não dá né amiga? Calma Que eu vou te mostrar uma receitinha caseira nesse vídeo de hoje Pro seu cabelo sair desse estado igual tá o meu Música Você quer essa diquinha? Eu sei que você quer, então já se inscreve no canal e bora acompanhar o vídeo Pra essa receitinha a gente vai precisar do mel O mel atua como hidratante natural pros fios Possui vitaminas, aminoácidos e minerais Que deixam o cabelo super nutrido, hidratado e macio Você também vai precisar de um creme de hidratação da sua preferência Eu escolhi esse, a maionese nutritiva da Scala E já tem resenha dele aqui no canal, vai tá no card pra vocês A gente também vai precisar do azeite de oliva E é muito importante que seja o azeite extra virgem tá gente? Pra não danificar o seu cabelo O azeite dá mais brilho o cabelo, nutre os fios Ajuda a deixar os fios mais encorpados e mais bonitos Então a gente vai precisar de duas colheres da sua máscara de tratamento escolhida Uma colher do mel E uma colher de azeite Agora é só misturar tudo e depois de misturar você vai ver que a sua receita fica assim Uma consistência mais molinha Mas é porque a gente colocou muitos ingredientes aqui dentro E já tá tudo certo e pronta pra aplicar no cabelo Tô aqui com o meu cabelo lavado com shampoo Pronto pra aplicar a receitinha E pra facilitar eu vou dividir o meu cabelo Pronto, agora que o meu cabelo tá dividido Bora lá pra nossa receitinha Vocês vão perceber que essa receitinha Ela vai deixar o seu cabelo mais nutrido, mais hidratado Ela vai recuperar os seus fios que são finos, opacos e quebradiços Vai fortalecer o seu fio Vai deixar o seu cabelo mais brilhoso, hidratado e mais grosso e resistente Vou enluvando bem por todo o meu cabelo Concentrando bastante do comprimento pras pontas É muito importante você fazer esse processo de enluvar o produto nos seus fios Vai fazer com que a sua receitinha penetre nos seus fios Agindo bastante, não só por fora, mas por dentro também Que é o que interessa pra gente manter o nosso cabelo saudável Uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu já falei pra vocês várias vezes aqui no canal É pentear o meu cabelo assim que eu passo a minha receitinha Por quê? Porque eu sinto que quando eu penteio meu cabelo pra desembarassar ele todo A receitinha age melhor, sabe? Ela fica mais concentrada ali nos meus fios Então eu super recomendo que você também penteie o seu cabelo Assim que você estiver passando a sua hidratação Você vai perceber uma diferença enorme Música 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 Tchau. Tchau. Pronto, agora que eu passei a receitinha por todo o cabelo, eu vou prender no coque baixo e colocar uma toquinha pra esquentar e agir melhor. Vou deixar por 30 minutos no meu cabelo. Depois desse tempo eu vou enxaguar com o condicionador, normalmente, pra selar as cutículas do fio e tá prontinho pra receber a nossa finalização. O creme que eu vou usar na finalização de hoje é esse da Salon Line, definição intensa. Infelizmente não é publi, tá, gente? Mas poderia ser, Salon Line me nota. Esse creme é muito consistente, gente. Então pra você que gosta de creme inconsistente, bem grossinho mesmo, essa é a dica. E esse é o meu cabelo depois da hidratação, gente, antes da finalização. E olha como que tá o meu cabelo, gente, sério. Tá muito macio, muito cheiroso, muito hidratado, muito nutrido. Essa receitinha é top demais. Então bora lá pra finalização. Nunca na sua vida coloque a mão dentro do pote de creme, tá, gente? É muito importante que você separe um pouquinho de creme ali na tampinha pra você não ficar enfiando a mão no seu pote de creme. Vamos lá, seguindo pra finalização, como eu falei pra vocês, eu tô usando o creme definição intensa da Salon Line. Ele contém óleo de coco, óleo de amêndoas e mel. Ele também tem o filtro UV de proteção solar. É para onduladas, cacheadas e crespas. Então atende todo mundo aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então agora eu vou esperar o meu cabelo secar e volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. E o meu cabelo ficou assim maravilhoso, gente. Estou encantada com o resultado. Tá super definido, muito macio, brilhoso, cheiroso, com movimento. Tá super encorpado. Então assim, eu super recomendo que você faça essa receitinha aí na sua casa. Se você tá gostando, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, viu? Gente, olha esse cabelo, sério. Tô amando. Essa receitinha caseira é ótima pra recuperar as suas pontas aí que estão finas, ralas, ressecadas. E também dá um trato no cabelo todo, né, gente? Fala sério. Eu amo essa receitinha e eu espero muito que vocês gostem também. Testem aí na casa de vocês e depois vocês me contem se deu certo. Não se esqueça de avaliar o vídeo que eu não gostei e deixar o seu comentário aqui embaixo. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito pra acompanhar todos os vídeos. Porque é que tem vídeo de segunda a sexta. E aqui do lado tem uma playlist que só tem vídeo de receitinha caseira pra você olhar, testar. Pra ver qual é a melhor pro seu cabelo, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!